Fala galera, novamente aqui no canal fazer outro reaction, mas antes de começar Primeiro link na descrição, meu canal de rap Lancei lá rap recentemente, rap do Meruem, para com o Moog Quer saber como ficou esse som? É só ir no primeiro link na descrição e conferir lá o som E ajuda a nós a bater a meta de 2k Vamos aqui para o canal da Sociedade Z, dando continuidade a Dragon Ball Kakumei Se eu não me engano isso aqui é o 20, né? Vamos conferir aqui, é o 20 mesmo Eita, tá dando errado aqui O plano covarde de Amaron proteja a Bulma Eita papai, já Amaron contra Vegeta estava sendo uma luta épica, mas o substituto de Deus da Destruição se mostrou muito ardiloso Ele tramou de salaga um de seus subordinados e atrás de Bulma enquanto Vegeta se encontrava distraído Quando o príncipe Saiyajin percebeu isso, enviou imediatamente Keio, Caulifla e Kiabe para proteger sua amada No caminho, Keio precisou voltar por um assunto de urgência que era o Broly Porém, paralelo a isso galera, a Almirante Fenel já chegava em direção ao laboratório dos Tsukurudins Ela estava com Shilai no seu colo que agonizava Kiabe que já estava no local via ela chegando e a cena cortava para uma instalação Lá, a Almirante entrava e dizia Doutores, por favor, ajudem ela Ela está em um estado extremamente instável Bulma já chegava questionando o que havia acontecido e Fenel explicava Um daqueles demônios queria impurecer o Broly e ele fez isso A cena cortava para momentos depois Onde Shilai já havia sido colocada sob os cuidados médicos E lá Bulma dizia O estado dela ainda é crítico, mas vamos ser otimistas Fenel respondia O triste é que tudo ocorreu como aquele monstro planejava Caulifla lamentava por não estar lá no momento e Kiabe dizia Não se lamente, Caulifla O Sr. Vedita pediu para virmos e proteger a Sra. Bulma Então não tínhamos o que fazer Bulma falava nessa hora Mas gente, eu não vi nenhum sinal do demônio até agora Vocês têm certeza disso? Fenel dizia Estranho, ele partiu antes de nós Então é incrível que ainda não tenha chegado Caulifla dizia Talvez ele tenha decidido retornar após ver que estava sendo seguido Kiabe falava Bom, eu acho improvável Considerando do que aqueles caras eram capazes de fazer Acredito que essa não é uma atitude que ele teria Parza, o Sayajin que veio com Fenel, falava Eu dei uma boa olhada no prédio e já isolei todas as pessoas O local está praticamente vazio, pessoal Bulma dizia Eu agradeço, mas me diga, Parza Por acaso você não sentiu nenhuma presença maligna por onde foi? Parza dizia que infelizmente não havia encontrado nada Só que nessa hora, galera O ambiente se tornava vazio O Sayajin tentava entender o que acontecia e ele escutava Parza, então esse é o seu nome Salaga aparecia naquele vazio e continuava Você pode ser um entre muitos Sayajins, mas veja pelo lado bom Será para sempre lembrado como a minha primeira vítima O Sayajin tentava aumentar seu Ki, mas Salaga continuava O que foi? Não consegue se mover? Ah, que rude da minha parte Permita-me ir até você e me apresentar Eu sou apenas o executor O venerável herdeiro foi quem ordenou para cuidar dessa tal Bulma E vocês são meros obstáculos O problema é que assim que eu tiver dado conta de você Terei dado a alerta de que estou no local Mas não tem problema Eu precisaria ir cedo ou tarde Então deixa eu te dizer algo Estarei em dívida com você quando nos encontrarmos no outro mundo Salaga atravessava o peito de Parza e o Sayajin cuspia sangue Em seguida ele começava a desfalecer Um vazio sumia e a cena voltava para o mundo real Para todos lá, Parza havia simplesmente morrido do nada Ki-Abi e Kaulipla olhavam preocupados e entendiam a gravidade da situação Ki-Abi falava Temos que sair daqui imediatamente, pessoal Eles estão atrás da Bulma e não da Shilai Penel se transformava em Super Sayajin e concordava Ela levava a Bulma e todos partiam atentos pela instalação A cena cortava para outro local E lá um senhor fazia uma contagem e dizia Se alguém tiver o menor dos problemas, não hesite em dizer A Sayajin que havia feito amizade com Bulma estava no local E ela dizia Seu pai está bem comprometido Mas eu realmente espero que a Bulma esteja bem Até agora eu não vi ela aqui Sinceramente eu estou bem preocupada O filho dela, cujo nome era Pepino Percebia algo nessa hora e partia do nada A cena cortava para Ki-Abi correndo pelas instalações do laboratório Ele via Kaulipla chegando e dizia E aí, achou alguma coisa? Ela respondia que não E nessa hora um grito ecoava A cena ia para Penel paralisada e Bulma olhava em choque Kaulipla e Ki-Abi já se aproximavam E nessa hora a cena cortava para o vazio de salaga Lá ele dizia para sua próxima vítima E aí, o que achou? Só você pode me ver aqui Então meus parabéns Pois você será a segunda vítima Ele erguia a mão para atacá-la Só que nessa hora galera, algo acontecia A cena ia para o mundo real La Kaulipla golpeava Penel E no vazio o salaga compreendia o que acabava de ocorrer Penel começava a desaparecer daquele local Afinal ela acordava no mundo real Só que nessa hora, ao lado de Bulma Salaga aparecia também Ele sorriu Me roubado esse poder, viu? Na moral, é roubado Oxi, que poder roubadinho é esse, viu? Como assim? Oxi E aí dizia Como você sabia? A almirante se transformava e falava Eu conheço encantadores como você O pior que pode acontecer é cair na hipnose E assim nos tornaremos incapazes de se mover Portanto, eu alertei os meus companheiros De que devemos ter o cuidado de ficar sempre juntos Para reagir se um de nós fosse pego Então, muito bem Kaulipla Você soube como tirar vantagem Nos ensinamentos do almirante Ruba Parabéns por ter agido tão rápido Kaulipla sorria e dizia De fato, o gordão me ensinou muita coisa Então agora ficou tudo mais fácil Eu só precisei agir bem rápido E pensei em como poderia quebrar tal feitiço A solução que eu pensei na hora Foi De soltar a porrada Foi imprudente, mas funcionou no final das contas Salaga sorria e dizia Uma magia tão poderosa como a minha E está fadada a ter uma falha como essa Mas está tudo certo Pois eu estou bem no lugar onde eu queria estar Ele olhava para a Buma e o vídeo vai chegando ao fim Meus amigos Se curtiram, like para ajudar o canal Se inscrevam e eu já estou indo nessa Um abraço Eu acho que a A Kaulipla, né Vai arregaçar esse cara Vai ser duro Vai, mas eu acho que a Kaulipla Vai se transformar no Super Saiyajin Em dois aí E tem que descer a porrada nesse cara aí Tem um poderzinho roubado Mas vamos ver, né O que vai acontecer, né Estou esperando o Brola ainda, né Descer a porrada no cara lá Mas é isso aí E não esquece Primeiro link na inscrição Meu canal de rap Para confere Ajuda nós a bater a meta Espera aí Então é isso aí, galera Não esquece Rap do Meruim para comung Lance lá Vai lá, confere Ajuda nós a bater a meta De dois caixos Somos uma essa meta Então ajuda nós, tá bom Primeiro link na inscrição Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.